o alô YouTube deixa aquele like baroto compartilha com os amigos inscreve no canal nós valeu o salve salve rapaziada YouTube cheguei chegando quem vai passar na prática futuro ali depois de 6 horas da noite do com medo dos arrastão vai passando voar daquele jeito é do jeito que eu tô chegando para trazer as novidades que também a mim roiou e doido fez as mudanças lá no jogo livre o pessoal tudo doido no último vídeo falando judite mais falo volta a falar daquele jeito que eu tô indignado com esses vídeos para tudo bom Rivotril quem quiser que tu fala na rap bota em 0.75 50 que eu não aguento mais ver esse vídeo desse jeito assim eu falei tudo bem né então vim trazer a novidade aqui para vocês Zong Li aparentemente vai ter mudanças o pessoal ficou fez greve lá na porta da a mim roiou eu quero mudança no Zong Li esse bicho não dá 50 mil de dano eu quero mudança eu quero mudança os China tudo louco os europeus tudo louco os americanos tudo louco e os brasileiros com tudo curtido só que o tio dizão falou olha a pedra regueiro pá aí via e não acontecia nada e os caras só quando o boneco bater a rila é para quem te quero que eu vi ok seguiu a calça tem o bem aí já quero falar mas vim trazer aqui para vocês a novidade deixei aqui em inglês né não achei isso aqui em português como eu queria trazer rápido porque eu sei que a galera que acompanha live que tá toda hora também nos vídeos aí a galera pegou muito carinho por esse herói aqui que tava sendo tão reiteado tão falado mal dele a gente conseguiu ver a parada do shield lá que eu mesmo uso tô usando na minha Smurf na na China agora tô usando ele na mãe mas vamos ver as mudanças que muita gente pegou ele e tem pouco tempo para você pegar ele também então vamos vamos ver aqui ó vou traduzir daquele jeito para vocês aí daquele jeito ó e aí travel beleza tudo bem com vocês recentemente nós tivemos um monte de apelo aqui questões sobre o Zong Pedra nós entendemos que que todo mundo deu amor para cacete para ele então de acordo com essa atenção que foi dada vai ter algumas mudanças nós pedimos desculpas e vamos vamos falar o que que vai ser mudado aqui né caralho inglês e espanhol é o que aí falaram aqui nós organizamos algumas mudanças para ele com acordo com os feedbacks de vocês analisando a data do jogo o que que tava sendo comentado aqui no 1.3 ó no beta que eles estão fazendo aqui com o pessoal que tá 1.3 já foram colocadas algumas mudanças para otimizar os controles dele mecânica blá 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 ninguém quer saber disso não fala o que é que mudou pelo amor de Deus que eu não aguento essa enrolação não aí foi aqui vamos lá para enrolação eles botaram bem escrito aqui ó as mudanças atuais mas não as finais pode ser que mude pode ser que mudei então do uso do sei a primeira em relação a a passiva dele a gente sabia que a ultimate dele dava 33% de acordo com o HP máximo agora mudou agora o que que vai fazer essa miséria né agora o normal ataque o charge ataque e o plane ataque dele vai ser aumentado 1.3% do Max HP dele então mostra que ele irritando no primeiro hit antes ele dava 200 aqui agora tá dando 400 aparentemente dobrou eu acho que eu não boto muito fé eu não boto muito fé de você buildar ele fudando porque a gente já viu pelo menos para quem usava aquela build de shield essas coisas ele não escala muito bem com o alto ataque e tudo mas é algo a se testar tem que ver o quanto isso aqui vai escalar para um boneco ter 50k de HP se ele realmente vai bater isso aqui é porque eu tô ligado que eles querem agradar para quem queria fazer o zung mais porradeira então eles tinham que fazer alguma coisa o pessoal tava louco o pessoal tava botando crescente e pai que no homem mas eles vão fazer isso aqui para agradar o povo que quer jogar com ele realmente DPS quer ver ele dando porrada no alto ataque tem que ver o quanto isso aqui vai escalar né como que isso aqui vai entrar na forma de dano como é que vai ser esse cálculo aqui um porcento não dá para ter certeza se vai ser um porcento de cinquenta mil vamos para ele ter cinquenta mil então vai ser ali em torno dos seiscentos e cinquenta que pode ser o que parece que seiscentos e cinquenta direto ou como é que isso aí vai entrar na fórmula de dano vai entrar o bônus físico porcento que você tem vai entrar a resistência do inimigo como é que esse dano realmente vai entrar só vai dar para a gente fazer esses testes de quanto esse dano vai escalar quando a gente conseguir ter essa mudança dentro de jogo e a gente realmente descobrir qual é a fórmula de cálculo desse dano porque tem a questão do multiplicador de skill que tem do próprio alto ataque tem a questão do multiplicador de dano físico tem a questão da resistência do inimigo tem a questão da defesa do inimigo e tem a questão do level de diferença então tem muitas variáveis que entra na forma de cálculo de dano a gente só vai poder ver como que essa fórmula aqui ou se vai ser o dano dele normal somado com isso que também pode ser mas não dá para ter certeza ainda mas o que dá para entender é eles estão tentando fazer alguma coisa que o player que gosta do Zong Li faça com que ele seja em DPS eu acho errado que nem todos teve boneco do jogo a gente faz isso hoje mas tudo bem vai vai ser uma mudança para quem usava isso aqui como fonte de dano normalmente quem usava ele com fonte de dano esse Max HP só era adicional para aquela build que a gente tinha do Shield a gente um adicionalzinho de 15 mil ali de dano que era ok mas não era o principal da composição da build vamos agora para a segunda parte o é né aquele é que você soltava que você explodir assim o é agora de Stone Stile ressonância é sem hold more damage de domínio lápis será será aumentado 1.9 do HP máximo dele então também escala com HP máximo aqui ele tenta mostrar aqui ó a primeira imagem é depois do ajuste mal dava aqui ele tá dando 699 e aqui ele já tá ele dava muito menos dano né então agora o dano do é dele ele também vai escalar com o HP dele o que é muito bom para quem já fazia a build de HP dele mas é o que eu falo normalmente que eu não quem fazia a build de HP dele não tava se preocupando com o dano dele tudo que vinha aqui é adicional aí beleza aí fala aqui planeta planeta bfau damage será aumentado 33% do zongli máximo HP ou seja isso aqui é exatamente a ultimate dele eles não né faram a ultimate dele né eles tiraram do da passiva e colocaram aqui ó eu acho que colocaram direto na própria ultimate dele antes era uma passiva agora não é mais então não não diminuiu o dano da passiva dele agora tá mais forte aí do é dele tá mais forte e o ulti dele continua a mesma coisa e o ataque dele também tá mais forte tudo escalando com HP quem seguiu a caldo do professor quem seguiu a caldo papai tá muito bem na fita agora porque tá dando porrada não é porrada no ataque pô a ulti continua vamos ler tô gostando tô gostando eu sei que isso aqui é para agradar os outros mas eu também quero ser agradado né também sou filho de Deus tem que agradar todo mundo então vamos lá aí vamos lá aí agora a questão do é né just me domina os lápis hold molde é o é quando você segurava causa dano gel que explode se tendo os seguintes efeitos cria um shield de Jade né que absorve baseado no HP máximo do zongli isso aqui aqui já fazia e 250 por cento de já absorvei acho que isso aqui já já era assim só tem que ver se eles vão mudar porcentagem acho que eles não vão mudar porcentagem da o é demais tudo bem aí isso aqui é o óleo tchan se tem algum inimigo próximo com elemental g g esse aqui é aquele efeito né que quando ele dá voar ele explodir as coisas do inimigo então isso aqui era um antes e agora eles vão mostrar o e depois vamos lá quando você segura o é ele vai fazer a parada se o máximo de noob e stone steles que é o é o caulizão que sai não tiver sido alcançado ao máximo isso vai criar um uma uma pedra então olha antes você só tacava o é agora olha como é a animação agora você vai tacar o é e ganhar o shield muito obrigado viu a casa agradece agora você vai dar o dano do é para ficar dando aquele dano na maizinho que vai ficar procurando e você ainda vai dar o shield ó e esse ainda vai escalar com HP aquele mostro antes ó que você só usava a paradinha e ganhava o shield agora você ganha o caio o caulo e ganha o shield aqui ganha um shield de Jade que é o ou e aí olha isso aqui o shield damage absorption escala baseado no HP máximo de zongli beleza já tinha aí eles mudaram antes esse HP ele tinha 255 250 por cento de gel de damage absorvation o que não mudava nada para gente porque basicamente quem jogava bis não tem esse efeito aqui mas o HP a gente viu que a gente chegava a 20k de shield agora esse shield vai escalar além de escalar com HP máximo ele vai ter 150 por cento de física ou absorvation e 150 por cento de alimentar absorvation o shield que era de 20k virou 30 agora para todas as situações obrigado meu irmão a imortalidade vem papai vou viver 500 anos com esse moleque aqui eu vou dar shield não agora papai vou deixar o caulo ir lá vou ficar descansando tomar uma água de coco vou lá para a beira bata uma água de coco comer uma coxinha comer um salgadinho um peixinho e dá ali deixar o bichão lá aí fala que se a questão do se tem elemento gel por perto vai drenar o elemento isso aqui não mudou né isso aqui basicamente a mesma coisa o efeito da explosão de de gel não mudou ou é de me gel também não mudou o que mudou foi a questão aqui da absorção que tá mil vezes melhor e a questão de sempre caiu o caulizão aqui aí o hoje aí aqui né também irá aumentar a questão de interrupção porque porque tinha vezes que você ia atacar o é você tomava interrupção agora quando você tiver taca não é não você basicamente não vai tomar interrupção ele vai atacar o caulo e vai ganhar o shield muito melhor né para quem chegou a calma aí do professor só agradece aqui eles fizeram algumas mudanças no elemento gel né na aí vem aí aqui a ressonância ressonância era quando você tinha dois gel um com o shield você ganhava a questão do increase attack damage agora olha olha que fizeram aí agora quando você tiver dois gel no time vai aumentar o o shield em 15% os 40k de shield veio papai adicionalmente caracteres protegidos por shield terão as seguintes características o damage dealt increase by 15% a gente já viu que no late game damage dealt escala muito mais do que ataque damage o que é muito bom dano dano aos inimigos vai aumentar vai diminuir a resistência gel para eles para quem que é bom esse aqui normalmente é quando você tiver o jogo é dois gel é aquela compra e para quem é da linguagem para ninguém guang eu abri um vídeo da build dela tá vindo aí nessa semana vem forte prepara que vem mas também digo angue agora que vão usar dois gel na ressonância vai dar mais dano vai diminuir a resistência dos bichos em 20% que vai fazer mais dano aí também o albedo tá vindo no próximo banner firme e forte então albeda e vai e vem forte para a próxima season então deram um bufizinho aqui na ressonância de dois gel que é para tentar motivar a galera usar dois gel e também tem a questão do estilo de balance agora o estilo de gel gerados que davam eles mudaram né gel shields mudaram de 250 por cento de gel absorveixo para ter 150 por cento de fiscal damage elemental absorveixo isso aqui mudou para que e skills eles botam aqui para as esquila mental do zong li para noelle e por gel shield criado quando picado um gel cristal dropado por gel vai de retlens então pelo que eu entendi aqui o pessoal muita gente gente achou que todo o cristal toda a cristalização ouvir muita gente falando isso aqui ia dar esse 150 por cento de damage e ela aumentar absorveixo mas pelo que tá escrito aqui vai ser o gel shield que é criado pelo zong li não é pela ressonância que é o aquela explosão que ele dá o gel shield criado pela noelle que também é o é que a noelle dá e o gel shield criado quando você pica gel cristal dropado pelo gel vit rathlens eu não me engano isso aqui é o tatu né deve ser o tatu com gel o tatu então não não mudou nada da cristalização que mudou o efeito de shield em si o zong li já era muito forte a gente já viu que ele tava muito forte mas aparentemente com essas mudanças ele vai ficar muito mais forte ainda porque ele ainda vai ter uma quantidade de dano e vai escalar assim com o hp dele é o que eu falei tem que esperar para ver pode ser que o que alguma build de alto ataque dele surja de acordo com o scale desse aqui a gente tem que ficar atento para ver como que ele vai escalar isso aqui o ed ele tá muito mais forte muito mais utility o shield dele tá muito mais roubado por esse 150 por cento aqui e agora a ressonância de gel também tem um efeito muito melhor né eu acho que essa ressonância de gel não vai afetar tanto ele vai afetar mais para quem vai jogar pode jogar com o albed e ninguang ou fazer aquela build lá que a gente falou botar botar ele botar o zong ninguang e dois fogo também que escala bem mas o problema é você vai ter muita dificuldade de resolver sala do abismo porque você só não vai ter elemento para quebrar shield essas coisas mas tem que esperar para vir queria trazer aqui para vocês porque eu sei que muita gente pegou gosto pelo boneco muita gente lá na live viu o potencial do boneco então vim querer trazer isso para vocês muito obrigado mais um vídeo aí para vocês obrigado por todo apoio e carinho estamos quase nos 50 mil aí a meta é pegar 50 mil até o final de ano então ativa as notificações aí deixa o like compartilha com os amigos judith eu já sigo já tem um sininho aí não mas quando você segue você tem que ir lá e clicar no Sininho que é para ativar a notificação que é para dar ajuda para toda vez que ver o vídeo chibateiro lá e curtir lá e ver o vídeo muito obrigado até a próxima e aí e aí e aí e aí